Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando se fala em foco? É concentrar suas energias em um ponto só? Tem algo muito maior do que isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Olá, guerreiras e guerreiros! Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, se inscreve, dá seu joinha, compartilha, porque aqui eu dou dicas de como você ser dono do seu próprio nariz, ser um empreendedor. Quando eu era criança, na verdade na minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa que sonhou muito, mas também ao decorrer da minha vida eu fui grande realizadora. E eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe de vôlei do meu colégio, onde eu joguei. Eu tive a honra de jogar com a Janina, que foi uma grande jogadora de vôlei da nossa seleção brasileira. Paralelamente a isso, eu também atuava e fazia dança. E dancei com a linda, maravilhosa Isabel Filardi. Beijo para vocês duas! E por que eu estou falando dessas duas grandes feras? Porque elas conseguiram realizar os seus maiores sonhos. E aí eu sempre, com um sonho muito grande, até hoje, o meu sonho é ser uma grande empreendedora. Não tão mazinha quanto essa aqui. O meu grande sonho é ser uma grande empreendedora. E o que eu fiz? Eu fui buscar o que as pessoas que tinham o mesmo nível intelectual, o mesmo nível cognitivo, por exemplo, as mesmas 24 horas, os mesmos sete dias da semana, os mesmos dias dos meses. O que elas faziam de diferente para que elas conseguissem realizar os seus objetivos? Aí eu descobri. Os grandes realizadores têm uma coisa em comum. Eles não se distraem. Não se distraem. Aí eu percebi. O que eu preciso fazer? O que está me distraindo? A primeira coisa que eu fiz foi dizer não ao Boninho. Eu aboli da minha vida a televisão. Levantei do sofazão do mal e fui à luta. Sabe por quê? Eu percebi que as pessoas que ficavam conectadas à televisão, assistiam uma horinha de programa por dia, dava, fiz as contas, sete horas por semana. Ó, 30 horas por mês, 360 horas por ano. Sabe o que isso corresponde, gente? Há uma pós-graduação. São momentos que você pode colocar seus esforços em outras coisas, uma leitura, alguma coisa que vai agregar o quê? Com o seu projeto, com o seu grande sonho. E a diferença é essa. Quem faz não se distrai, porque são inimigos, assim, parece que são indefesos, mas não. São grandes, grandes inimigos essas distrações. Acabam com relacionamentos. São os maiores percussores de estagnarem carreiras profissionais. Enfim, as pessoas se perdem. E não é só com TV, não. É com rede social. Eu já falo isso em outros vídeos. E é fato. Se você quer manter o foco, corta isso. E é outro dia que é você ter uma agenda de sucesso. Uma agenda de excelência. O que é essa agenda de excelência? Essas horas vagas que você vai ter no seu dia, coloca com aquilo que pode agregar com o seu sonho. Um livro, ou entrevistar, ou fazer uma pesquisa realmente na televisão, num programa que vá falar sobre os seus mentores. Enfim, você vai ver que no final você concentrou toda a sua energia no seu propósito, no seu objetivo e corre para o sucesso que eu estou aqui torcendo por você. Ok? E aí E aí E aí